Porque assim, quando a gente pensa em pro-players, não é uma coisa tão receita, mas também não é tão antiga. Como que são as possibilidades de carreiras para um jogador profissional? Depende muito do jogo dele, tipo, se ele está inserido num jogo mobile, que nem o Free Fire começou a estourar há pouco tempo. Os salários fixos para estar jogando como profissional nunca vão ser competitivos com um Dota, com um CS. Pode ter um caso ou outro que parece, sim, mas é outra história. A premiação do Dota, do CS, a competição, o mercado internacional. 18 milhões votaram agora, o Dota. Que isso, 18 milhões. Então, assim... Salve para o amigo Lueles aí que perdeu, ficou em 10 por segunda e levou 800 mil dólares para casa. Olha lá, ficar em 10 por segunda assim, está bom, né, velho? Está lá ou não? H é um major no CS. Não, exatamente. Vamos ganhar mais Fórmula 1 daqui a pouco. Foda, mano. Então, assim, tem a possibilidade dessa, né? Só que, assim, eu sempre falo, cara, não dá para se acomodar. Então, o cara que está ali trabalhando como jogador profissional, ele pode trabalhar a imagem dele para ter algo a oferecer para patrocinadores quererem contratar ele pela imagem, a mídia que ele tem. Porque se é um cara que, às vezes, joga só muito bem, aí se ele quer monetizar em cima disso com patrocinador, ele tem que ser o melhor, está ligado? O cara que vai contratar por performance, ele vai buscar o melhor. Então, se você é o melhor, você pode se dar o luxo de não trabalhar a sua imagem e não querer construir uma fanbase. Mas, às vezes, você é um cara que é bom, mas não o melhor, mas é super carismático, cara. Então, usa disso. Usa disso que você vai conseguir trazer patrocinadores com assessorinha, uma estrutura para você. Mas não adianta que tenha um milagre também, cara. Tu não é o melhor, tu não faz nada. Tu quer só jogar e ser mais um, tu vai entrar no meio da grande maioria ali dos jogadores, dos pro players, entendeu? Nesse caso, o que você pode fazer é organizar um campeonato. Organizar um campeonato? Que também é um caminho. Às vezes, você não é bom para ter um time, mas você consegue montar ali 12 times, organizar um campeonato que vai ter mil reais e 10% do que você organizou, vai ser seu e começa assim. Eles chamam times para pagar uma taxa de inscrição. Cada um paga mil reais. E aí, a premiação é cinco mil reais. Os outros cinco mil, ele vai operacionalizar aquilo ali. E o cara que pagou mil, se ele acha que ele é bom o suficiente, ele ganha. Exato. Exato.